E o prefeito de Concórdia enviou de novo um projeto de lei para tentar criar a tarifa social no transporte coletivo. O Diego Antunes está de volta. Diego, a intenção é diminuir o valor que você falou aqui, já é super alto em Concórdia, né? Chega a R$ 8,00. Exatamente, Marta. R$ 8,00 que permanece sendo cobrado por enquanto, mas existe a possibilidade, a expectativa de que o valor possa ser reduzido para R$ 4,50. A decisão sobre a redução desse valor, o reencaminhamento desse projeto de lei para a Câmara de Vereadores foi na semana passada, depois de uma reunião entre o prefeito Rogério Pacheco e também as comissões de transporte da Câmara e também da Prefeitura. O reencaminhamento do projeto foi na sexta-feira à tarde e a expectativa é que agora, a partir dessa segunda-feira, com a retomada dos trabalhos no Legislativo de Concórdia, esse projeto possa novamente entrar em tramitação e em votação para que o valor possa beneficiar os trabalhadores, os estudantes e também os empresários que pagam o vale-transporte para os seus colaboradores. Inclusive, o prefeito ressaltou que a questão da tarifa é necessária e essas comissões que acabaram se reunindo com a Prefeitura na semana passada, elas visitaram vários municípios, inclusive do estado e fora dele, para poder ter uma base. E em outros municípios já acontece o mesmo que agora se busca fazer em Concórdia, que é o subsídio da Prefeitura. Ou seja, a gente já falou, inclusive, aqui na programação, de que a Prefeitura quer subsidiar o valor de, pelo menos agora, R$ 3,5 milhões para a empresa vencedora do processo legislatório, que opera o transporte coletivo em Concórdia. E com esse subsídio da Prefeitura, aí existe a possibilidade da redução da tarifa para R$ 4,50. Muitas pessoas estão tentando utilizar meios alternativos, como, por exemplo, dividir carona, outros indo a pé, até de bicicleta, para poder economizar, já que a tarifa, desde os primeiros dias do mês de janeiro, continua em R$ 8,00. A gente vai continuar acompanhando essa posição da Câmara de Vereadores e da Prefeitura de Concórdia. A retomada da Câmara dos Trabalhos acontece hoje e, a princípio, a primeira sessão está marcada para acontecer na terça-feira, à tarde. Aqui em Tchapecó, a gente vai para o Santa Catarina Online. Daqui a pouco, podemos voltar com mais informações aqui do Grande Oeste Catarinense. Obrigada, Diego. Vamos acompanhar, então, amanhã à tarde. Com o subsídio, vem aí uma boa possibilidade de redução, de R$ 8,00 para R$ 4,50. É muita diferença para o cidadão que precisa usar o transporte coletivo. Até mais.